Oi meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E hoje eu vim trazer uma caixa recheada de produtos. Tem L'Occitane... Gente, eu sempre falo L'Occitane e vocês me corrigem. Então, L'Occitane ou Brasil tem... Deixa eu colocar a câmera certinha. Tem L'Occitane ou Brasil, tem Água de Cheiro, tem Clorofila, tem bastante coisa. Eu recebi essa caixa da Ana Lemos e pra vocês terem noção, eu não consegui nem colocar aqui em cima de mim aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou ter que ir pegando e mostrando. Só pra contextualizar, a Ana, ela tá com uma promoção maravilhosa nos produtos dela. Ela tem vários produtos à pronta entrega de todas essas marcas que eu vou falar pra vocês e muito mais, né? E aí, gente, eu quis pegar, né? Eu quis comprar alguns desses produtos e eu venho mostrar pra vocês. Alguns eu fiz backup. Sim, gente, eu sou a louca do backup. Eu gosto de ter backup de perfume. Alguns hidratantes que eu amo muito. Alguns body splashes e etc. E outros aqui não são backup. São perfumes novos, coisinhas novas. Vamos lá? Vamos começar? Eu vou começar com o que não é L'Occitane. Que L'Occitane é a maioria aqui. Então, eu só vou pegar e colocar... Oêêêêpa! Epa! Quem tem labirintite aí, tá? Se segura, meu povo. Se segura! Eu vou começar com o que não é L'Occitane, tá bom? De resto, é tudo L'Occitane. Eu sou apaixonada pela L'Occitane. Amo demais. Mas também não deixo de amar essas marcas aqui, tá? Eu vou começar com água de cheiro, gente. Eu mostrei pra vocês... Quem assistiu o meu vídeo de ontem... Ai, eu vou abrir aqui um pouquinho pra ar-condicionado entrar. Eu... Pra quem não assistiu o vídeo de ontem... Eu... Eu mostrei... Alguns... É... Um body splash, um sabonete líquido e um hidratante. Que é pra levar pra viagem. Que faz parte dessa linha aqui, ó. Meu bem-estar. Esse aqui é o Delícias. E eu falei pra vocês que eu tinha o de macarão. Vanilla macarão. E aí, ó... Eu vou abrir com vocês pra sentir esse cheirinho. Porque, gente... Eu tô assim... Já enlouquecida. Isso aqui, gente... É muito legal pra você... Quando você vai viajar... Quando você vai passar o final de semana na casa de alguém. Sabe? Isso é muito bacana. Muito bacana. Mesmo. E o de chiclete de bola. Que vocês sabem que eu amei. Amei. Eu tô querendo mais um dele, inclusive. Tô vendo se a Ana consegue pra mim mais um. Esse aqui é o de macarão de baunilha. E aí vem o sabonete líquido. E a gente acha que é boqui... Gente, tá vindo aqui o cheiro. Que delícia. Vocês já comeram macarão? Gente... É um... Como se fosse um suspiro por fora. Um recheinho por dentro, assim... Bem... É... Quase que cremosinho. E... A outra parte também de suspiro. Que delícia. Aí esse aqui é o hidratante. E o body splash. Mais um aqui pra ficar na minha... Nossa, que delícia. É muito... Pra quem gosta de baunilha... Eu achei que ele tem cheirinho de sorvete de baunilha. Sabe aqueles sorvetinhos de baunilha? Ele me lembra sorvete de baunilha com mais alguma coisa. Misturado com chocolate, assim. Um baunilha com chocolate. Eu amei. Amei. Tô vendo aqui onde pôr. Vou deixar aqui. E aí, gente... É... Nossa, esse daqui também eu vou querer backup. Porque eu amei. Eu... É... Da água de cheiro. Ela me mandou esse daqui. O sexy attractive. Que eu tô bem curiosa. Pra... Opa! Pra testar também. Tô super curiosa, gente. Ó. A caixinha é assim. Ai, que lindo o frasco. Olha isso. Nossa. Ai, esse aqui, ó. Eu esqueci de falar que tem as notas aqui. Não tem? Tem, ó. Ah, saída. Coco, coração, leite condensado e fundo baunilha. Tem cheirinho de leite condensado mesmo. Que delícia. Esse daqui... Ai, vamos ver. Ai, que delícia. Ele me lembra algum... Nossa, ele me lembra algum perfume que eu já tive. Ele me lembra o Florata Emotions... Florata Emotion. Desculpa. Ele me lembra muito o Florata Emotion. Meu Deus. Desbloqueou na minha cabeça uma... Uma lembrança muito forte. Florata Emotion. Meu Deus. Na hora me veio. O Florata Emotion. Esse também tem a... Gente, ele me lembrou muito o Florata Emotion. Eu amo esse perfume. Eu não sei por que cargas d'água o Boticário tirou de linha. Nossa, ele me lembra muito. Ele é mais sexy que o Florata Emotion. Mas tem alguma nota aqui, talvez seja alguma flor, que tenha me lembrado o Florata Emotion. Meu Deus, me desbloqueou um monte de memória. Que delícia. Quem gosta do Florata Emotion, procura a Ana e dá uma olhadinha nesse perfume aqui. Porque, olha, sensacional. Outro perfume que é esse aqui, o Odiclorofila, que ele é uma lavanda deliciosa. Esse aqui vai pro backup. Porque eu já tenho. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui alguns que vão pro backup, gente. Gente, Dama da Noite e Dama da Noite Estrelada. Que esse aqui eu recebi direto mesmo da L'Occitane, o Brasil. Fiquei muito feliz. Mas como eu uso bastante e gosto muito deles, eu resolvi fazer o meu estoque com a Ana Lemos. Calma lá. Peguei esse daqui, que é o Flor de Graviola. Esse daqui eu não tinha o Flor de Graviola. Eu não tinha. Eu tinha o Flor de Carambola. Eu amo esses cheirinhos, gente. Eles são muito frescos. Muito frescos mesmo. Eles dão um ar de sofisticação, elegância, sabe? Você consegue usar em vários ambientes, vários lugares. Eu acho que eles são muito, muito bons mesmo. Não fixam muito na pele, mas isso pra mim não é um problema. Eu levo na bolsa, não tenho problema nenhum com isso. A caixinha já vai embora. Porque esse aqui não é um backup. Esse aqui eu comprei. Comprei também o creme dele. Eu adoro esses cremes da L'Occitane ou Brasil. Eles hidratam bastante, dão bastante cheirinho e são bem levinhos. Amei, amei, amei. Comprei mais um do meu perfume Brasil. Eu amo esse perfume. Eu falei pra vocês dele ontem no vídeo de usados. Eu amo, amo, amo. Uso demais esse perfume. Então, ele tá aqui. Esse daqui, gente, é o Ninfa das Águas Encanto. Que é o creme dele, ó. Eu não tinha o creme dele. Então, esse daqui... Nossa, que delícia! Gente, ele é super aquático, com floral, assim... Ele dá até pra usar, por exemplo, com L'Odissei. Perfumes assim, sabe? L'Odissei. Aquele Kenzo, que eu também tenho ali atrás. Cadê, 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 cadê? Aquele Kenzo ali, ó. Que é mais aquático também. Perfumes aquáticos dá super pra usar com esse daqui. Esse daqui, como também não é... Não é... Agora que eu tô vendo que eu comprei bastante coisa... Ah, e ela me mandou coisinhas aqui que eu tava querendo muito, gente. Meu... Meu... Como chama isso aqui? Creminho de mão de capim-limão, ó. Esse aqui, meu de verbena, eu deixo aqui em cima. O meu tá acabando. E eu amo creme de mão. Vocês sabem disso. Então, eu já deixo aqui pra ir substituindo nas minhas bolsas. Uso bastante. Sabonetes, meu povo. Eu amo esses sabonetes da L'Occitane. Esse aqui é o Flor de Graviola. Fresco, delicioso. Agora pro verão. E o de capim-limão. Eu amo essa linha de capim-limão. Eu tenho o splash dele. O splash não, o cheirinho mesmo, né? E agora, eu vou mostrar pra vocês três body splashes que eu estou encantadíssima. Encantadíssima. Primeiro, eu vou mostrar esses dois aqui. Esse aqui é o Águas do Brasil. Mergulho de cachoeira. Gente, ele é o frescor de hortelã. Gente, o cheiro disso aqui, você literalmente parece que tá numa cachoeira, sentindo o cheiro daquela água bater na pedra, sabe? Maravilhoso, gente. Que body splash gostoso. Ai, eu vou até passar. Tô sem nada. Que body splash gostoso pra usar, sabe? Nessa época. Ai, que delícia. E com ele também, eu comprei o hidratante dele. Amo fazer conjuntinho de hidratante e body splash. Ai, eu fiz o mesmo com esse aqui, que é o Águas do Brasil, gotas de chuva. Esse aqui é o frescor do limão cravo. Limão cravo é aquele limão amarelinho, sabe? Que eu adoro colocar em carne de porco. Fica uma delícia. Gente, esse aqui é bem mais cítrico. Ele tem cheirinho do limão mesmo. E eu também tô aqui com o creme dele. Olha que maravilhoso. O creme e o body splash. Esses body splashes, gente, pra essa época do verão e pra quem gosta de coisas frescas. Lídia, eu tenho dor de cabeça, eu gosto de coisas frescas. Não gosto de nada adocicado. Gente, tudo isso que eu tô mostrando é pra você, tá? Esse daqui é o Vivre Paixão Vibrante Spray Corporal Perfumado. Esse aqui eu não me lembro. Ai, esse é bem floral. Um floral bem fresco, bem fresco mesmo. Que delícia! Ah, esse daqui é o Ninfa das Águas Cérum Desodorante Corporal. Esse daqui eu comprei também porque eu já tinha o perfume. Eu já tinha o perfume dos dois e eu não tinha o creme. Aí eu fui lá e comprei o creme, né? Eu adoro ficar cremasa. Esse aqui é levemente mais adocicado. Esse aqui é mais aquático, tá? O Ninfa das Águas Encanto. O Ninfa das Águas tradicional, ele é um pouquinho adoscado. Mas eu acredito que seja pela flor, tá? Aí, aqui tem mais dois pedidos. Esse aqui eu também não tinha. Que o spray perfumado. Eu adoro essas compotas da L'Occitane. Esse daqui é o spray perfumado de acerola. Que eu amo esses sprays perfumados. Eu acho um baita presente pra quando você não sabe o que dá de presente. Invista nesses presentes. Gente, esse aqui tem o cheirinho de acerola mesmo. E esse me desbloqueou uma memória. Que foi quando meu pai, ele sempre gostou muito de acerola. Ele sempre produziu muito lá na roça. E aí, ele levava acerola pra casa. E deixava as polpas da fruta no freezer. Então, quando tava muito quente, ele batia no liquidificador e ficava quase um frozen de acerola, sabe? Delicioso. E aí, eu comprei o creme também. Pra ficar bem cremosa. E é isso, meu povo. Essa caixa imensa. Vou deixar o contato da Ana Lemos aqui embaixo. Pra que vocês possam entrar em contato com ela. Ela tá com tudo isso em promoção. Ainda tem mais coisa lá. A Ana vai conversar com vocês direitinho. Ver o que você gosta. O que você não gosta. Ela vai deixar tudo direitinho lá pra vocês. E não vai ficar te socando coisas, sabe? Que tem vendedora que fica socando. A Ana não soca. Ela vai falar, olha, talvez você pode gostar disso e daquilo. E ela tem vários meios de pagamento. Tá bom? Um beijo pra vocês, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.